Olá pessoal, oi Sté! Gente, olha só, uma das iniciativas do Práticas em Rede da Educação Infantil é sugerir propostas que possam contribuir para a ampliação do repertório artístico e cultural das crianças, famílias e profissionais da educação de Goiânia. E considerando que essa semana é inteiramente dedicada às nossas crianças, queremos compartilhar uma dica de um evento muito bacana. Sté, conta para nós qual é a nossa sugestão artística e cultural para essa Semana das Crianças. Olha só, gente, durante essa Semana da Criança está rolando o Festim, o Festival de Teatro Infantil de Goiás. O evento acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de outubro no Teatro Goiânia e contará com a apresentação de cinco grupos teatrais. A programação é totalmente gratuita e pensada para todas as idades. Confira a programação e participe, será imperdível! Vamos participar? A programação é muito importante para todas as idades. A programação é muito importante para todas as idades. Tchau.